... é vencer os jogos e assumir a liderança da competição. Estão confirmados os cinco desfalques aí, o Gerson expulso e os quatro desfalques por contusão? Sim, o Gerson é o mais sentido, que é o jogador mais experiente, mas nós temos peça de reposição. Esses desfalques não devem atrapalhar o cascavel pra essa noite de hoje? Olha lá, pega três lá, três, sempre tirando. É, estraga. Você tá no chip da estraga? Daqui a pouco seria bom o Guilherme informar pra gente quem é o hábito da partida aí na mesa. Vamos pedir a informação. A bola sobrou pra equipe do Marreco, o Magui, passou o ala, vai bater essa bola, olha o primeiro gol! O Rato acabou perdendo o que seria o primeiro gol da equipe do Marreco. E lá vem a equipe do Marreco, é mais um contra-ataque, vai pintar o primeiro gol! Mais uma vez a bola foi nas costas do Magui! Toque errado, recuperou-se, cascavel bateu o Fred, defesa ali do Barbosa. Mix total. Fala, Guilherme! É visível a posse do Marreco, posse de bola em vantagem sobre o Cascavel. Prendeu o Rato, tocou com o Gianeguinho, agora pode fazer o gol, vai fazer o gol, bateu por cima! A classificação é hoje, lá em Guarapava, Guarapava. Olha aí, olha a batida e o gol! Gol do Cascavel! Caça! A classificação é hoje, lá em Guarapava, Guarapava. Olha aí, olha a batida e o gol! Gol do Cascavel! Parte pra cima do jogador Gianeguinho, tentou fazer a finta, caiu o Fred ali, não foi nada. Ficou reclamando. Dois jogadores em cima do Neilton, acaba se recuperando. Quem sabe agora, lá vem o Marreco, bateu e o gol! Gol do Neilton, acaba se recuperando. Quem sabe agora, lá vem o Marreco, bateu e o gol! Onde estava posicionado o Magui, Rato, conseguiu ainda recuperar essa bola. O Magui vai bater e olha o gol! Olha, quis fazer de letra agora o Alan. Davies colocado lá na direita, jogando como goleiro linha. Rafinha vai bater essa bola, bateu forte e passou por cima. O jogador do Marreco, camisa número 21, Alan. Olha, o Rafinha bate muito bem, tem que tomar cuidado porque... Muito bem, voltamos a falar diretamente do Arrudão quando começa a segunda etapa. O jogo está empatado pela Xaviouro Paranense, 2012. E lá vem o Marreco! Marreco! O Marreco acaba levando um gol por erro da arbitragem, ele acaba... O canhoto na bola, pode pintar o gol do Marreco, jogada ensaiada e olha o gol! Olha o gol! Essa bola entrou! Não, 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 não entrou essa bola! Muito longe bateu essa bola. Quase lá no campo e olha o gol! Chegou o Tato! E lá vem o Cascavel, bateu essa bola, defendeu o Barbosa! E lá vem o contra-ataque da equipe do Cascavel. Olha o contra-ataque, é batida, bateu na trave e voltou essa bola! Pode ser agora! Demorou demais, opa! Opa! Tem que ser expulso! Pode sair o gol, é só fazer, é só fazer! Olha que toque sensacional! Defendeu o David! Sabe quem foi, Baldeque? Gerson! Olha o gol! Batida do Rafinha na esquerda, pro gol do Cascavel! Faltando 5,52! Sabe quem foi, Baldeque? Gerson! Olha o gol! Batida do Rafinha na esquerda, pro gol do Cascavel! Faltando 5,52! Gol do Cascavel nesta noite aqui no Ginásio Rodão! E algumas faltas duvidosas, né? Olha a equipe da Marreco chegando, bateu, colocado! Tem outro com a bola, se fecha toda ali a equipe do Cascavel! Canhoto! Atravessou com o Gianeguinho, bateu e o gol! 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 Deilto com a bola, se fecha toda ali a equipe do Cascavel! Canhoto! Atravessou com o Gianeguinho, bateu e o gol! Gol! Tocou em cima ali do jogador, Deilto, a bola sobrou o lateral, bateu! Houve o desvio do Isambo! Deilto com a bola! Vai partir pra cima do Fred, passou! Deilto, vai bater e o gol! 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 Deilto com a bola, vai partir pra cima do Fred, passou! Deilto, vai bater e o gol! Gol! Prepara a tua garganta, você em casa! Atenção! Batiu pra bola Deilto, vai bater! Defendeu Adi! Acabou, acabou, acabou! Saiu uma régua! Saiu uma régua e caminha a sua classificação! Uma régua e caminha a sua classificação! O Fabinho vibra no meio da quadra! Jogadores vibram no meio da quadra!